DJ, 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 DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Olha o barulho da cama, Hank, 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 Hank Olha o barulho da cama, Hank, 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 Hank Olha o barulho da cama, Hank, 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 Hank Olha o barulho da cama, Hank, 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 Hank Olha o barulho da cama, Hank, 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 Hank